Oh meu amor, você é quem me faz feliz Como eu te quero bem Ter você é tudo que eu mais quis Viajo no seu olhar, sua boca me beijar É tão perfeito, amor Mas tenho medo de tudo acabar Sei que vou te amar até o fim E o meu amor não vai morrer Sei que vou te amar até o fim É o amor que sinto por você É o amor que sinto por você Não fico um minuto sequer Nem mesmo sem viver Sem o teu cheiro, teu abraço Que me envolve e me aquece Te amo, baby Viajo no seu olhar, sua boca me beijar É tão perfeito, amor É tão perfeito, amor Mas tenho medo de tudo acabar Sei que vou te amar até o fim E o meu amor não vai morrer Sei que vou te amar até o fim É o meu amor sim É o amor que sinto por você É o amor que sinto por você É o amor que sinto por você Pra não pensar em você Traga o isque Bebe que esquece Torre JC Varadão Princesinha Cheguei, bebê Pra acabar com seu coração Quando a saudade doer A solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que nem chorei, nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo alto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar em outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar em outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero A minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro A minha vida É só pensar em você Eu te amo 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 Já estou gravando tudo ao vivo Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito flágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora o nosso medo Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Chega em casa Chega em casa Já é de manhã Depois De uma noite De amor Do pensamento Não sai Se eu pudesse Voltar Traz Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca Paixão Te quero Te quero Pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acendei Ainda mais esse Tensão Eu nem quero dormir Te quero Pra mim Pra mim Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar Dessa paixão O teu jeito Me fascina Eu me pego Quase louco Só você Pra me tirar Da solidão A lembrança Do teu beijo O perfume Do teu corpo A essência É a razão Do meu viver Sinto falta Do seu riso Teu abraço É meu abrigo Tô morrendo De saudade De você Eu te amo Demais Não consigo Para de te querer Você é tudo Em meu mundo Nem sequer Um segundo Consigo Te esquecer Eu te amo Demais Mas não consigo Parar De te querer Toda noite Em meu quarto Quando deito Em minha cama Só falta Você Só falta Você Essa oferecida Tua galerinha gostosa De Ilhéus Itaburas Gamacá Vitória da conquista Toca, nego, vai Seu desprezo Tem memória Puta Que é bom Na minha conta A culpa De hoje Você chorar Fazendo chantagem Emocional Me ver Te fez mal Mas cê não tem o que cobrar Toda a nossa história Tava morrendo afogada Cê nadou Nas minhas lágrimas E olha a volta Que a saudade dá Foi bom demais Nesse rolê Te encontrar Você mereceu Ver outra boca Beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do corpo Mereceu Ver outra boca Beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do corpo Mereceu Quando a nossa história Tava morrendo afogada Cê nadou Nas minhas lágrimas E olha a volta Que a saudade dá Foi bom demais Nesse rolê Te encontrar Te encontrar Você mereceu Ver outra boca Beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do corpo Mereceu Ver outra boca Beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do corpo Mereceu Eu tô sendo solteiro Fossado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade De sair da cama E o passarinho o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da cidade a vida anda Saio mas eu não fico legal A bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora E agora Eu tô sendo solteiro Fossa Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu sou da bagaceira Eu sou da bagaceira Mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro Fossado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu sou da bagaceira Mas não sou bagaço Saio mas eu não fico legal A bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro Fossado Tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro Fossado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Baredão do coroa Bairro de luxo É com bar A roqueita é gostosa Então joga tudão Vem e vem Outra vez Senta pro chefão Sua maquia de biquíni Dá maior pressão Tô querendo rever Esse teu pacotão Bola e brisa e que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer Num papinho Faz assim Faz assim Vem em mim Que hoje eu tô afim, tô afim, então toma Toma, 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 toma Bola, brisa, 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 hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Num papim, num facim, vem em mim, vem em mim Que hoje eu tô afim pra vocês Tchau Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 Eu pensei que fosse fácil esquecer Uma paixão Descobri como é difícil dominar O coração Vem comigo assim! Vem comigo assim! São lembranças e momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como eu posso não lembrar Do beijo na boca Do cheiro na pele Da juras de amor Que eram pra sempre Sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Cheguei, bebê! Toca essa aí, paredão figueireiro Paredão estressado Paredão do pandeiro Toca, recubá! Toca, recubá! Hoje é simples e não menos importantes Como eu posso não lembrar Do beijo na boca Do beijo na boca Do beijo na boca Do cheiro na pele Da juras de amor Que eram pra sempre Sempre Não quero lembrar E tudo acabou Só quero lembrar Do beijo na boca Do cheiro na pele Das juras de amor Que eram pra sempre Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E sou carente Ai que saudade Sopro, choro, não consigo te esquecer É assim quando se ama Quando se perde uma paixão Coração, essa lágrima até comigo chora Sinto sua falta Não suporto mais viver trancado Nessa grave de solidão Sinto sua falta Vamos juntos começar a nossa vida De novo Voltei só pra dizer que eu ainda te amo Amor, me dê uma chance Não me desespere Não adianta ficar nessa Sabe bem que eu sou Sua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei só pra dizer que eu ainda te amo Amor, me dê uma chance Não me desespere Não adianta ficar nessa Sabe bem que eu sou Sua paixão Voltei pra te fazer feliz Amor, me dê uma chance Estou carente Ai, que saudade Ai, que saudade Sopro, choro, não consigo te esquecer É assim quando se ama Quando se perde uma paixão Coração, essa lágrima Até comigo chora Sinto sua falta Não suporto mais viver trancado Nessa grave de solidão Aceito sua falta Vamos juntos começar a nossa vida De novo Voltei Só pra dizer Só pra dizer que eu ainda te amo Amor Me dê uma chance Não me desespere Não adianta ficar nessa Sabe bem que eu sou Sua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei Voltei pra te fazer feliz Voltei Voltei Pra te fazer Ser feliz Oh 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 E essa ofereceu toda a maçada, maçada de Belmonte Alô, Joana Ney, Heldo Produções Essa galera é 10 Galera, maçada de Caraíba Abraço toda a maçada de Itabela aí Como eu vou fazer depois Se você disser adeus Pra trazer de volta de uma vez todos os sonhos meus Pra tentar curar toda essa dor quando eu sentir saudade Arranco pro meu peito o coração se isso for verdade Como eu vou fazer depois Pra me dividir em dois Ficar com o meu corpo mais o pensamento em você Coração Diz pra mim Onde vai Fique aqui Quando torno em você Tudo é só felicidade Por você eu sou eu morro De saudade Nessa história de amor Não vai ter desilusão Te juro dou a minha vida por essa paixão Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade Me afogar nos teus beijos Matar a minha saudade Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade Me afogar nos teus beijos Matar a minha vontade Me afogar nos teus beijos Me afogar nos teus beijos Eu vou te amar de verdade Se você disser adeus Pra trazer de volta de uma vez todos os sonhos meus Pra tentar curar toda essa dor quando eu sentir saudade Arranca do meu peito o coração se isso for verdade Como eu vou fazer depois Pra me dividir em dois Ficar com o meu corpo Mas o pensamento em você Coração Diz pra mim Onde vai Fique aqui Quando eu torno em você Tudo é só felicidade Por você eu sou eu morro de saudade Nessa história de amor Não vai ter desilusão Te juro dou a minha vida por essa paixão Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade Me afogar nos teus beijos Matar a minha saudade Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade Me afogar nos teus beijos Matar a minha vontade Eu sou eu te amar de verdade Assinativa Trombaçais Santa Maria Eterna Celeiro Brás Abraço pra Ribeiro Ninguém consegue parar O pensamento Vem mesmo no vento Sem freio no black É por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback É por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão Essa paixão não tem Hora e lugar e vem Brincar de prazer Brincar de prazer Brincar de prazer E me traz você Parece um moleque É por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Coisa do passado Parece errado Reviver de novo Reviver de novo Ah no coração Interrogação Como é que se esquece É por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback É por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Coisa do passado Parece errado Reviver de novo Ah no coração Interrogação Interrogação Como é que se esquece É por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback É por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Rola um flashback Que de vez em quando Rola um flashback Que de vez em quando